Os canais, ô Pedro E aí manos, Rainbow Six com os Lex Rainbow Lex com Six Isso aí Six Rainbow Pior que não, você quis, então vacilei O Pedro ficou maior feliz, mano, que alguém falou que ele transa Pois é, fiquei muito feliz Ó, pessoal, a gente só queria falar que a gente constatou que o canal do Pedro não vai pra frente por um motivo muito simples Ele tem um canal de Minecraft e ele faz sexo São mutuamente excludentes Não faz sentido, Deus Ô cara, loucão, velho Ô cara, loucão, tio Eita, eu fui um maluco louco Bench tá aqui em cima, mas eu tô na esquerda de vocês, na esquerda de vocês Ó ele caiu, ele caiu, ele caiu Ah não, ele tá lá Não, ele saiu lá Não, eu achei que ele tinha caído aqui, mas ele saiu lá no meu Yes É lá embaixo Vai, 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 bora, Drizzy Eu vou descer lá embaixo Tá dronando aqui, Drizzy? Tô dronando Pode ir, pode ir Abrir, sala 1 Pode ir Nada, ok Estou na escada da direita Domina aí, domina aí Pode abrir ali a porta Pedrinho, Pedrinho, entra na sala da direita O que que é? Nem sei o que é Eu acho que é contente É, é com TDM, TDM Segura, segura, segura Tô ruxando aí Vem, Capcom, viu? Cuidado Fechou, fechou Cuidado, Capcom Capcom, Pedrinho Tira aí, tira aí Eu só coloquei na frente pra dar Ah, mano, que ódio Valky ali no salão principal Filha da puta Na, na, na direita Na direita ali, hein Dentro dos armários Nossa, batatei demais Olha o que eu deu Que lindo Aqui na garagem Matou Ó, tem, tem Boa, boa, boa Matou Matei o... Valky tava em cima, hein Dock, sei lá Tira aí Tira aqui, ó Tira aqui, ó Mas Valky tá na garagem também Ih, ela pulou, ela pulou, ela pulou Valky pulou, foi costas, hein Ah, é, foi costas Eu gosto Poder Poder Aonde? A Valky ainda? Não, a Valky tá morta É o Capy, tá dentro Poder Boa Boa Nossa, que ódio essa Valky, velho Ó BUM o maluco me deu um drop shot muito lindo imagina se contasse depois dessa derrota moleque até emagreci aqui tanto que eu to correndo hoje nesse jogo toda partida eu começo idiota agora a gente já substitui o style, não precisa mais de você não é, não precisa mais de você não ué a gente ta aqui a duas horas esperando não, ratão não veio com esses papo não que a gente chamou, você negou e ai o Pedro veio ai a gente ficou aqui 40 minutos não vinha rato, não vinha não vinha estéreo, o pessoal da live do Drizzy xingando ele a gente chamou o Pedrinho, o Pedrinho nem queria jogar ele veio aqui só porque ele falou, pô vocês ta precisando de amigo de verdade ai é Pedro, tu não quer deixar sua vaga pra nós boa, obrigado Pedrinho a gente acho que é amigo de verdade aqui bora eu vou fechar ele eu vou fechar ele Ficar transando e esquece os amigos, beleza, vai lá. Não, mesmo eles não estão. É assim que eles tratam a mim, você não é rato? Agora nunca mais tratou não. Calma aí, como é que é? É a barra no cu do rato, mano. Não, barra no cu do rato não. Não, barra no cu do rato não. Quando eu te fiz nada, eu não falei da sua mãe, eu sou o único que não faz a tua mãe aqui. É, tantos copos, tantos copos. Eu também não falo da mãe dele não. Não, barra, ó. Se eu falei da mãe do Drizzy, foi tipo umas duas rapazinhas só, meu. Fudeu! Alguém tá olhando na garagem? Eu. Tem, tem... Tem ninguém. Câmera na garagem. Eu fui visto, queridos. Tô voltando pra aí, porque já me acharam, é sinal de que vai dar merda isso aqui. Cuidado mais que pode ter aí, Pati. Tem ninguém na garagem. Ah, e tem mesmo. Eu sou eu, tô vendo a porta pra você, vem. Ô meu Deus, que susto, Drizzy. Tô passando mal, peraí. Vem, 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 vem. Tem ninguém não, tem ninguém não. Pode vir. Nossa, a pressão até baixou agora. Tem... Acho que é o Sled. Tem câmera ali na frente? Não, é só o Blackboard. Ó, tem garagem, é. Tá do lado direito do carro, mano. Bibi e... Ih, tem dois garagem, hein? Tem garagem aqui. Tem dois, tem dois. Vê cua, Pedro. Tem mais de um. Pô, será que consigo chegar nas costas deles lá? Não, não dá tempo não, Pati. Tá muito demorado. Banido foi banido. A intenção de você matar eles. Destruíram a câmera. Tão lá ainda ou não? Ih, caralho. Tão. Os dois tão lá. Será que não lembro disso? Eu tô aqui na frente. Não dá não. Se os cara tem reflexo não dá, mano. Você vai ficar tipo, dois segundos marcado. Destruindo a porta aqui. Tô destruindo a porta da escada. Ó, o drone da Twitch indo pra dentro do objetivo aí. Destruí, destruí, destruí. Tá aqui na minha esquerda. Tem aqui, Pati. Tem na recepção. Tem aqui, ó. Tem aqui. Tem na escada. Peraí. Puta, passou na escada. Não varei ele. Na escada. Batei. Derrubei, derrubei. Escada na tua frente? Interroguei, interroguei, interroguei. Aeeeeee. Interroguei, interroguei, interroguei. Tudo marcado aí, ó. Não aguixa não, não aguixa não. Tô com série de vida, amigo. Cadê você? Me dá um tiro e revive com a pistola. Não, não. Agora deixa, agora deixa. Peguei o tiro. Fudeu. Nossa, tomei muita bala. Tão tudo ali, tão tudo ali. Tão tudo ali, é. Tira a cara, tira a cara. Vou explodir aqui, tá? Sou eu. Filipinha, dá mais um tirinho de dock aí. Tô. Eu preciso muito de cura também. Vem cá. Me derruba. Vem cá, vem cá, Filipa. Deixa que eu derruba. Deixa que eu derruba. Ai, ai, Filipinha. Vem cá e me levanta. Agora com dock. Não precisa levantar e curar, não. Tá. Ó. Já tem mais um aqui. Boa, Pedro. Boa, Pedrinha. Não precisa do rato, não. O Pedro mata pra caralho. Bike Bird tá deitado. Me matou, mas tá deitado ali no canto esquerdo aí, hein. Boa time. Eita porra. Comemo com farinha pra fazer farofa. Essa foi bem bonita. Farofa. O que que precisa aí no time, queridos? Vai, faz a mesma compra, mano. Vamos pegar lá embaixo de novo. Agora eu vou de Ibaninha, vai. Não lembro qual era. Tô de tédio. Eu fui de capitão. Eu fui de capitão. Não 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 fui de capitão. Alguém drona esgota aí. Drona esgota aí. Drona esgota, a gente abre ali aquela entradinha. Pronto. Ah, Pedro. Desculpa que você não tem arma. Não, eu não tenho arma equipada do Thermite. É, mãe, não é equipada. Por isso que é desculpinha. Por isso que é boa, né? Desculpa, é muito fraca. Aí a gente tem que ficar aqui. Não, não quero usar. Não vou usar, ué. Pra onde acabou? Ah, tá. É diferente. Não quero usar e não tem arma. Seja mulher, tá de cutinhas que você não quer usar. Não quero mesmo. Então, beleza. Deixa os amiguinhos me carregar pro Platina aí, mas eu não vou ajudar usando o Thermite, não. Beleza. É. Que daí depois eu volto pra Prata e faço que eles me carregaram de novo. Ah, beleza. Ainda bem que eu sou amigo pra me carregar, né? Ah. Felipe, você tá muito agressivinha, Felipe. Muito agressiva pra quem não tem arma no Thermite, hein, Felipe. Muito agressiva. É. Não pode tratar que a gente carrega assim. Ninguém me viu, viado. Olha aí. Sou o drone mais escondido do Brasil. Tá bem que ninguém me carrega. Você tá bem, ratão? Não precisa, né, ratão? 800kg nas costas ninguém aguenta não, filho. Alguém drone aqui embaixo? Eu vou dronear. Ué, nego. Ninguém me carrega. Toda partida eu perro. Esse cara já tá falando, pô. É que você consegue carregar a arma abaixo, por tu não, ratão. Sempre carrega. Eu acabei de descobrir que eu gosto de comida pelo peitão, mano. Olha aí! É um push, 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 push. Correu, correu. Correu, vai, vai. Pode rever, pode rever que eu tô vendo aqui. Pode rever. Pode rever. Ele meteu o pé. Cuida puta, cara. Ele vai estourar o sapão em cima de vocês aí, cuidado. Vai estourar o sapão. Estourou, estourou. Estourou. Nossa, eu tô muito enganado aqui agora. Vai que se ele descer a escada, eu aviso. Tá no sapão ainda. Matei, matei, matei. Estou muito enganado, mas eu nasci. Vou avançar, vou avançar. Alguém dronou a sala da frente aqui? Não, eu tava dronando ali. Segura, 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 segura. Aê, desceu o sapão, o sapão, o sapão, o sapão. Valkyrie tá lá em cima. Pulou? Não, lá de cima. Primeira sala clear. Fecharam o garagem. Primeira sala clear, fecharam o garagem. Nossa, ela tá lá em cima do negócio. É, percebi. Ah, matei, matei e morri. Fui daqui, ó. O negocinho. Matei, não matei? Ai, da onde? Da garagem? Não, eu matei o dock que tava no final ali. Ah, o Jager tá na... Tem um garagem. O Jager tá na garagem. Ih, perdemos, gente. O que aconteceu? Perdeu. Quem que foi, filho da puta? Ah, saquei. Eu fui passar correndo ali, ó. Nossa. Eu tava muito miado, mano. Nossa, linda jogada, maluco. É time, é time. É um lugar bosta, né? É um escritório, né? É um arquivo, não. É um arquivo. Eu kissed a girl. Ai que... Bom, bom friend. Bom friend? É o meu bom friend e o mau friend. Nós precisamos proteger o contínuo de biohazard. Secure o quarto. Que piada bosta. Isso foi tão ruim que até eu admiro. É, né? Mas fica tranquilo, Pedrinho. A gente não gosta de você pelas piadas, não. Nossa, nem pela... Nem pela... Nem pela verdade no range, hein? Nem pelo carisma. A gente gosta de você porque você vai mostrar tão maneiro lá na VGTV pra gente. Boatão. 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 Oh, faltou repressar aqui, queridos. Tem um aqui. Eu tenho dois aqui. Segurei drone. Drone. 10 segundos. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem Twitch aí, tem Twitch, tem Twitch, tem Twitch. 5 segundos. O P4 acabou de encontrar o contínuo de biohazard. Merkite ativo! O Pedrinho vai tomar um bocaço ali da janela. Ele acha que não tem janela em volta dele. Aí que os cara não vão pegar rapel, não. A gente quer ver aqui em baixo esse cara pegar rapel. Deve ter escorrer alguém ali. Fica escondidinho, Pedrinho. Fica escondidinho. O rapel com certeza vai ter cara na clara. Na clarinha? Hum, doutor fácil. Ela tá em cima do outro prédio ali, lá fora. Cuidado com a mão principal, hein. O Black Bridge tá no norte, mano. Em algum lugar no norte. Explodeu a parede aqui, viu. Os caras estão entrando pelo saguão principal. Entrando pra onde? Pela porta ou pela janela? Na porta. Pelo Thermite. Pô, não apareceu ninguém ainda. Agora apareceu. Tá morto. Agora vocês aqui que esse maluco é de creme. Matei o Thermite, hein. Alguém consegue marcar ele quem tá no salão principal? Já matei, já. Tem Black Bridge entrando também. Pode marcar no fax, marca ele. Ah, ele tá lá atrás lá ainda. Entrou mais dois, nossa. Tem todo mundo aqui no salão principal. No salão principal? Tem todo mundo, ó. Marquei três, ó. Quatro. Marquei os quatro. Marquei, ganhei, 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 ganhei. Vou terminar também. Bom, Patifinho. Nossa senhora. Eu sei. Ah, não deu. Era Blackbeard. Eu peguei, eu dei um tiro na cara dele e pensei que tinha matado. Ah, foi o Pedrinho. Pedrinho, corre pra sua esquerda, vai pra sua esquerda. O batuque, porra. Ai, eu ir lá em veiver o felipo não? Eu vou lá. Nem precisa, pegar a vol파. Não la cara,, não la cara, não la cara N Juglecic. A outra porta é minha. O batuque vai matar, não o batuque vai tomarbeeldia. Becar com meia vida. Am nu, foi na esquerda. Aí, iiii. Ah, o lag do pedro não tá bom Os caras jogam bem, mano Se não fosse o Blackbird me comer ali, puta que pariu A situação pede, né princesas? Não tem tete, eu nem queria Filho tá saindo alguma coisa Não precisa, né? Não Deixa, mano, não perde o drone dentro do objetivo não Deixa tudo no lobby principal ali Pra gente ver se vai ter alguém marotando ali, mano Olha pelo principal Limita, ó Eu vou deixar o meu lá em cima Mas não é ali? É lá em cima É onde a gente pegou, querido É? É Ó, a Valkyria E o Jäger Eu vou deixar o drone aqui embaixo Só porque eu não consegui achar a escada mesmo, tá galera? O Jäger vai marotar Eu tô olhando pro Jäger aqui Ó, marotou, marotou, marotou Na frente do banco A Valkyria também Voltou, subiu a escada, o Jäger tá lá em cima Cuidado com o soltão Cuidado com o soltão O bandit tá lá em cima, hein Cuidado com o soltão Tá Matei a Frost Tô com 16 de vida, deixa eu daqui Eles tão muito marotados, mano Ih, um deles tá roxando em mim aqui Que eu tô ouvindo Matei mais um Contração Estão encerados Estão encerados Estão preparados Estão preparados Colocaram uma placa pra não tirar a câmera daqui Ah, me pegou Nossa, que ódio Valkyrie tava marotadíssima, véi Ai, caralho Destruiu todo, Feio? Eu destruí Ô, Dries, a Valkyrie tá fora, viu Ela tava na cozinha lá O bench também Bom, então entra, gente Entra e pega o que tá dentro e segura o ponto Não, mas tem que chegar até o objetivo Deixa eu ver, se eu acho esse bench maldito Tem um no objetivo Pedrinho, cê viu eles mexendo, né? Não Na sua direita aí, Pedrinho Boa, Pedrinho, boa, Pedrinho Entra agora, entra agora Os dois estão fora, pode entrar Ah, trap Trap, gente, vai lá ajudar o Pedro Puxou no fax, Dries Dries, é um O Pedro tá pegando lá Tá lá, tá lá Contestou e matou o Pedro Matou da salinha da frente A porra da Valky Olha que deve ter câmera dela ali, mano Ô, Dries, eu tenho um carrinho na sala do fundo Eu tenho um carrinho na sala do fundo 15 segundos, Dries Foi avistado Na porta, saiu na porta Saiu na porta Tá atrás de você, Dries, atrás Vai entrar Vai entrar Lost É aí, ó A Felipe falou na porta, eu achei que era a porta da direita Ela veio de cima Por isso que eu mirei na porta Não, ela deu a volta Ela foi pela porta da... Não, a porta tava fechada Não, mas ela tava ali já Ela me matou ali no balcão Então ela já tava ali Porque ela pulou no balcão e foi dar a volta em você Aí você falou a porta, eu mirei na porta e achei que ela ia voltar por ela A minha sala fechada aí Por isso que eu não entrei no contente Porra Eu olhei mal, eu nem olhei pra... Eu nem olhei pra... Tem ganho esse round aí, hein, queridos Obrigatoriamente Agora eu não posso pôr a câmera no mesmo spot, cara Senão os caras vão ver Segure a sala Nós precisamos proteger o contínio de biohazardos E preso, gente Agora se tranca aí Não dá cara mais não, Pedrinho Nasci na janela aí Porque eles vão comer lá de fora Deixa eles entrarem agora Nasci na janela aí Não dá cara mais não, Pedrinho Ó, tá quebrando a principal Tem na janela, de frente pra porta que você tá, Pedro Pedro, vai pra esquerda, não fica aí na direita não Que tem um spot da janela que dá pra ver tua cabeça aí Vai pra esquerda Ó o drone, o drone é principal Vai entrar um drone aqui na nossa frente Vai entrar o principal Mais um drone Opa, aqui ó, cozinha Deteu o capitão, tô correndo Ó, a Ash tá na frente da porta aqui, Pedrinho O qual na frente? Na frente, na direita, lá na frente, na direita Eu vou ficar na outra A Ash entrou aí também Ó, o Blackbeard na principal também Fica mirando na porta que o celular roxel te avisa Tweet na Clarabóia da sala Cuidado, não, Felipe, Felipe, Felipe Clarabóia tem cara aqui, mirada Nessa sua porta aí? É Peguei Blackbeard tá vindo ali também Blackbeard tá ali no meu lugar de eu matei a Ash Viu, pô, para! Blackbeard vai entrar Blackbeard vai entrar Blackbeard tá ali no meu lugar de eu matei a Ash Blackbeard vai entrar, hein Tira cara, tira cara, se você entrar eu pego É, eu dei bastante dano no cheiro dele Atrás dele tem um martelão ali, hein Felipe, agora que você pega os dois no cantinho Sabe onde eles estão? Não Marquei, vou marcar Corre, corre, Felipe Tem dois, hein Tira cara, Felipe, tira cara Vai entrar, vai entrar Blackbeard vai entrar Boa time, isso aí, cara Ele entrou e não me viu Eu não sabia quem eu atirar Eu não sabia quem eu atirar Eu atirei um pouquinho em cada um Você ia distribuindo bala, né Eu faço o tempo inteiro Se tem dois caras na minha mira, eu nunca senti Uma bala pra você Aí, garoto Começar defendendo aqui é gostoso, hein Lockers, mesmo, é isso Vai a 5 ou 4 ganha? 4 ganha, né Não, vai a 5 Vai a 5 Ok We need to protect the biohazard container Secure the room Fecha lá em cima de novo, potefunk Opa Deixa eu fecho a excepção agora Fechou o que tá aqui, hein Qual que é o outro lado da cozinha ali? É, área aberta aí Tem dois Um aí na lock você entra e um na calça linha fechada Gente, ninguém pegou o hook Eu vou descer, já tô ficando aqui sim Eu queria ficar em cima 10 segundos 5 segundos e contando 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 Eu preciso backup. O Naufax conseguiu deixar a câmera no esgoto ali? Deixei. Eita porra, olha aqui do meu ladinho aqui, ó. Quebraram a câmera da garagem. Ó, tá vindo a garagem. Capitão, tá na escada lá do servidores, sabe? Tá. Ó, vai dar a cara, vai dar a cara. Cuidado. Onde que veio isso? Tá bom. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. A gente entrou, a gente tá com um titilo, mano. Ela não conseguiu matar a sua vadia a metade da vida. Ah! Não pode, time! Porque o Bird tava na garagem. Vamo aí, mano. Tem que ganhar atacando agora, hein. Não. Não podemos deixar passar. Você ganhava a 7? Nops! Não, vai a 5 de qualquer forma. AH! Vai! Buen! Pai, toma a sua gostosa Agora eu vou pela garagem Vou deixar o drone aqui então Ah, caralho, que hora pra esse drone travar, tomando o c... Era a garagem? Era lá embaixo, é, onde a gente pegou? Alguém vai, caminho de minhoca aí, quase não ajuda nenhum, o drone vem abrindo 5 segundos Você não é caminho de minhoca não, Patrícia, você vai ficar lá de novo, gente Tem um cap, colocando o cap, tudo fica alugado Ó, marutado, ó marutado, ó marutado Agora eles não vão marutar não Deixa eu ver se tem garagem lá Por favor, tenta pegar o coração Tem garagem, tem garagem, tem garagem Atrás do qualforte na garagem, atrás do qualforte Não, 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 não Deixa que eu dou a cara de blackbird não na cara, não na cara, pera aí Abre meu drone aí, Felipe, vê se ele tá lá na frente do carro forte, tá parado Tá, tá, tô vendo o pezinho dele Tá, no mesmo lugar Pera aí Tá bem na rodinha Tá na rodinha, tá dando a cara, tirou Tá deitado ou tá agachado? Ele tá agachado Ele tá dentro da garagem, ele tá na garagem, ele tá avançado na garagem Ele correu pro fundo do carro forte, tá lá atrás agora Tá lá no fundo e tem um Matei dois Matei dois e morri, matei dois e morri Só tem isso Matei os dois na garagem Matei os dois na garagem Mas tinha um na portinha da garagem Não, não, na portinha da garagem tem cara mirado, gente Cuidado Não tem Eu tava olhando Eu morri pra quem? Eu morri pra quem você matou Ah, eu fui do carro de cima, velho O que, Felipe? A Valk tá lá no chão descendo Não, deixa eu pegar o Pedrinho Eu tô de Blackbird Drizzy, o cara me matou aí, Drizzy Dá aí, dá aí de dentro Ah, mano, sério? Ai, caralho, vi Não acertei, caralho Que idiota, velho Aí Boa, Drizzy Destruí a câmera da Valk Cês tão estrela aí, mano, muito perto Peraí que eu tô dronando Alguém drona no objetivo Vê como é que tá o objetivo Alguém drona no escada, drona no escada Drona no escada Escada? Escada não tem ninguém É, primeiro... Não, a Valky, a Valky tá na escada A Valky tá... Correu atrás do drone da filha Ó, tem um na minha direita Tem um na minha direita Mira na porta que ele pode me unchar Tá na minha direita Olha, tem que época na porta É, eu direto na porta eu tenho Tem que época na porta, gente Olha, o Cap'kan tá do lado da garagem Olha, ele tá na minha direita O Cap'kan tá aí, ó Aí onde eu marquei É o da direita do Drizzy Quem tá falando É o Cap'kan Isso Ó, tá vindo aqui Tá correndo em cima de mim alguém É, Valky Isso aí atrás de você É, Valky Gente, alguém precisa avançar a escada Cuidado de escada O outro tem que limpar a direita Tá vindo Dá um T-Jet Tem esses arame no chão aqui, ô Pedrinho Dá um T-Jet Acabou Acabou Pera aí Eu vou jogar Nossa, o cara levou Gente, vim em terra Eu levei pra ver se ele vem Você tá lá Mano, vinte segundos Vinte segundos, gente Não pode ficar parado assim não, velho É G, mano Na volta deu a volta, mano Porra, eu falando Tinha caído na minha direita Minha direita Eu olhando a escada Ninguém se mexe Tava Morri muito, velho A noite toda Todos os lados eu morri Voltei pra pra Voltei pra pra Vou pro latimão de novo